Música São várias as possibilidades para conhecer melhor a arte e cultura tradicionais aqui da China. Hoje a gente veio num lugar especial. A gente vai ver uma exposição de mini esculturas feitas de farinha de trigo. É uma técnica que tem mais de 2 mil anos e enfeitava o ano novo chinês e essa escultura também podia ser comida. Esse tipo de mini escultura é patrimônio imaterial da China. Feitas com delicadeza e apesar de pequenas, são finamente pintadas, extremamente detalhadas e todas com expressões faciais. Milenar também são as famosas pinturas em papel, usando uma técnica chamada xilogravura. É um processo trabalhoso e delicado. A xilogravura nasceu aqui na China. A gente está num lugar onde são feitas cópias de pinturas muito famosas e tradicionais aqui do país. A Hong Bao Zai foi criada em 1672. O processo é o mesmo há séculos. Uma pessoa faz o desenho no papel. Em seguida, o desenha é esculpido em madeira. Por fim, a madeira entalhada recebe tintas cuidadosamente espalhadas para se transformar nesta linda e delicada pintura. Kui Chen Liu é o artista responsável pelos desenhos. Ele afirma que o trabalho que fazem é importante para a preservação de pinturas e quadros tradicionais e da própria cultura chinesa. A porcelana é outra tradição milenar chinesa. Mas às vezes elas quebram. Quando são valiosas, vão para a restauração. Aprendemos na prática como é feita. Esse daqui é um prato dos anos 1600. Ele foi quebrado e restaurado. E eu fiz a minha parte nesse processo de restauração. E daí eu posso assinar esse livro. Esse livro aqui tem as informações sobre todas as pessoas que participaram desse processo. Assim como a Thalita, eu também participei da restauração dessa peça aqui. Ela é datada de mais ou menos 1700. E depois que ela for toda restaurada, repintada, é possível reutilizar para se alimentar. Nas ruas comerciais de Pequim, existem os estabelecimentos modernos e as lojas centenárias. Essa, por exemplo, faz sapatos à moda antiga, costurados à mão como há 130 anos. O detalhe é o solado, feito com cerca de 20 camadas de tecido, que no passado eram de retalhos. Aqui o destaque são as roupas tradicionais femininas e masculinas. A loja existe há mais de 150 anos. Algumas estão prontas e outras feitas sob medida, com direito a uma variedade de tecidos de seda. Essa roupa masculina, por exemplo, demorou dois meses para ser feita. Além das linhas coloridas, o próprio tecido tem detalhes em tons de preto. Já esse vestido feminino demandou um ano de trabalho. Um detalhe sobre a loja. Esse tipo de fecho tradicional chinês, hoje é considerado patrimônio imaterial do país. Existem dos mais simples aos mais rebuscados. E a série sobre cultura e turismo em Pequim acaba amanhã, com uma reportagem sobre o centro histórico da cidade, onde estão diversos patrimônios tombados. E além dessas reportagens especiais, nos dias 25 de outubro e 1º de novembro, às 6 da tarde, vamos exibir dois documentários completos sobre cultura e turismo. Não percam!